Oitenta e três Oitenta e quatro históricos Oitenta e quatro históricos O que é isso? 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 O discípulo básico de hoje também é o mesmo, só que os óculos são diferentes. Hoje você tem muito mais óculos do que naquele tempo não tinha. Então, você vê que é uma mudança. Então, esses seres humanos, nasceu um monstrinho. Um monstrinho. E aquele monstrinho foi modificando. Aí virou um monstrinho, ele vai modificando. Do monstrinho ele passou para monstro, mas diferente do monstrinho e do monstrinho. Aí virou monstro andante, depois monstrões, diferente do monstrinho, do monstrinho, do monstro. Aí ficou um selvagem monstro. Depois selvagem. Selvagem menos monstro, menos monstro, cada vez menos monstro. Selvagem. Aí nessa fase de selvagem, a primeira fase de selvagem, aí eles começaram a desenvolver a imaginação. Depois do pensamento. Aí com o pensamento, o pensamento ganhou um objetivo. Fazer a pessoa entender e compreender a sua origem através do alfabeto. E esse é o primeiro? Esse é o primeiro alfabeto astral. Esse primeiro aqui foi feito pelos habitantes do astral superior. Nessa época que estava monstro e mostrinho, a natureza estava se formando ainda. Mas tinha o comando do astral superior. Por ele ficar lá em cima, se vendo de base, o orientou o astral inferior e o orientou para que ele se visse. Então aí esses, já era selvagem, desenvolveu a imaginação, o pensamento. Aí veio a fase do alfabeto astrológico. Aí a natureza já estava comandando isso aqui. Como que a natureza surgiu? A natureza surgiu no quarto degrau. Na quarta eternidade. Tudo isso aí na primeira 21 eternidade. Na quarta eternidade, o quarto degrau, começou a sair as virtudes da deformação da resina e da planície. Aí formou duas energias, que é elétrica e a magnética. Formou a natureza. A natureza é essas duas energias. Depois dela formada, ela foi tomando de forma diferente e depois foi entendendo isso aqui. Quando a natureza começou a entender isso aqui, já existia terra, água, estrela, tudo isso aqui. Já existia tudo isso aí. Então ela nunca sabia de onde tudo isso aí surgiu. Nem a origem dela. A natureza é a natureza, as duas energias. É. Porque a natureza, por ser humano que não se conhece, ela é sete partes. Ela não é. A natureza são duas energias que comandam as sete partes. Comandam. Ela é dona de todos os feitos de matéria feitos por ela. Então, aí ele já era selvagem. Aí aquele selvagem desenvolveu a imaginação e o pensamento. Aí eles começaram a seguir isso aqui. Pelo pensamento eles entendiam, sabia que não era daqui. Igual a gente sabe em um livro. Não era daqui. Tinha que voltar a ser o que é. A habitante lá. E para seguir isso aqui, aqui era um guia. Uma bússia que você tem que seguir a risca isso aqui. Isso aqui dizia para não mexer na matéria, então você não podia mexer na matéria. Porque a matéria está fora do seu estado natural. Então, tudo isso aí ele sabia através disso aqui. Aí ele ia vivendo. E a durabilidade era enorme. Muito tempo. Seguindo isso aqui, era favorecido em tudo com isso aqui. E a natureza só olhando e manjando as coisas. Quer dizer, não estava totalmente por conta dela. Mas manjando, sabendo, entendendo. Esperando um dia nós vamos também sair daqui. Então ela tinha a ideia que existia um astral lá para cima. Provavelmente nós vinhamos desse astral. E isso é o pensamento e a imaginação dela. Aí ficava só nisso. Provavelmente isso aí vai ser o nosso mundo de origem. Então ela tinha, pensava e imaginava assim. Como não tinha contato nela como queria, ela recebia pensamento e imaginação vindo do astrófico que é louco e orientava o astrófico entre os outros. E orientava ela. Então ela sabia através do pensamento. E ela pensava através do pensamento. Ela pensava através do pensamento. Mas sendo orientado e pensado. Com base nisso ela orientava a matéria, os seres humanos, depois. Depois de muito tempo. Então aí ficava muito tempo a durabilidade. Aí a gente sabia, na época, aqueles seres da época, olhavam e sabiam que tudo que tinha início tinha fim. E o nosso fim vai ser aqui. Voltar para o nosso mundo de origem. Mas até lá a pessoa ia morrendo e nem era a morte que falava. A morte, a palavra morte, já foi inventada pela natureza depois. Só para justificar o encerramento de uma vida para a transformação de outra. Então a natureza criou a palavra morte. Que é a transformação. Uma coisa transforma em outra. Então, aí esses seres iam vivendo. Aí naturalmente, eles iam se acabando. E chegava num ponto que nem andar andava mais. Estava parado. Aí eu fui andar, igual um carro que vai, a roda está boa, e daqui a pouco o enrolamento vai travando, aí daqui a pouco já não vai mais rodando, aí já trava, já fica só parado, daqui a pouco vai... Assim era a morte. Aí a pessoa morria igual um passarinho. Aí ali ia secando, secava, igual um pau. E ia secando, secando. Depois ia soltando fragmentos. Porque secava e ia soltando. Aí ele desaparecia, a matéria desaparecia. Aí virava energia. E essa energia voltava... E esse que voltava agora, né? Voltava para o astral superior. Todo mundo para o astral superior. Tanto o habitante como o aparelho. Só que, como já faz muito tempo, hoje esses habitantes, esses seres humanos que voltaram para o astral superior, depois voltaram a ser planície. Porque ali é perto do mundo racional. Aí voltou a ser planície. Hoje eles são habitantes do mundo racional. Os aparelhos. Então, os aparelhos não tinham tudo. Porque foi daqueles que se extinguíram em cima da planície, em cima da resina. Eles que vinha perdendo de tudo. Aí eles voltaram. Quando o aparelho ia secando, que transformava, ia secando, aí esses habitantes desses, voltavam para o astral superior. Aqui estava esperando eles. Aí voltavam para o astral superior. Então, até hoje, não achava o superior. Eles são os últimos a voltar. Primeiro tem que voltar. Quando chegar a 22ª eternidade, aí todo mundo que desceu de classe, que vai para as pedras, as pedras começam a voltar. Aí depois vegetal, depois árvore, depois terra, depois estripa, lula, sol, aí acaba isso aqui. Planíca, astral inferior, aí astral superior. Aí que eles vão voltar. Já tem muito tempo assim. Aqueles primeiros seres humanos eram diferentes. e o ensino básico da máquina é a mesma. O funcionamento dos órgãos dá vida ao aparelho. O motor funcionando faz barulho. E esse barulho é a vida do motor. Assim é nós. Nossos órgãos funcionando, faz um barulho. Esse barulho é a nossa vida. Agora essa vida com qualquer sopro pode desfazer. Qualquer coisa pode deixar o motor estancar. Se ele estancar, não tem como voltar. Não tem como ser ligado não. Você não pode deixar o motor parar. O motor parou. Assim eram os seres humanos. Aí veio modificando. Quando a natureza começou, com base nele, aí eles pararam no nascimento do chão. Aí a natureza foi observando isso aí. Depois ela mesmo, como aquele monstrinho, cada um botava ovo. E aquele ovo era uma cópia deles. Só que não vingava. Porque faltava alguma peça. E é o habitante. Aí a natureza ganhou essa missão. de fazer ser humano para dar vazão desses habitantes que estavam no espaço, que vieram acompanhando a deformação. Cada aparelho que ela fazia tinha que ter um habitante desse. Para o habitante se lapidar. Com máquina do raciocínio. E a lapidação, por conta da natureza, cobrando isso, cobrando aquilo, ela foi só criando classe. Criou classe de indigo, miserável, de pobre, de rico. Então isso aí foi a natureza já. Quando ela já estava no comando disso aqui. Aí muito mais tarde, aí quando foi no décimo século degrau, iniciou a segunda fase de selvagem. Essa fase de selvagem, esses selvagens já foram igualzinhos, assim, descobrindo na mata as coisas. Aí foi mexendo na matéria, fazendo barraco, fazendo coisas assim. Aí, usando a água, como alimento, de um pouquinho. E a própria água ia dilatando o organismo. E aquilo, quanto mais dilatava, mais aparecia a vontade de comer. O organismo ia se dilatando. Aí eles começavam a comer vegetal, que não sabia se era venenoso ou não, e morria. Mas aí já era a fase do nasce e mora, nasce e mora. Aí já não era mais o que esse permitido mostrando? Já não era mais. Aí todos os habitantes daqueles, eram os que vieram acompanhando a deformação. Esse não se extinguiram em cima da planície da resina. Eles vieram num grupo, só acompanhando a deformação. E outros em cima da planície. Aí da planície saiu uma resina. Aí eles passaram uma turma pra cima da resina, e outros ficaram em cima da planície. E esses que vieram acompanhando, só olhando. Então, que nem não, porque se der alguma coisa, eles que estão lá embaixo, eles se viram aqui, nós voltamos aqui. Mas não tem como eles voltarem. Então, eles vieram acompanhando. Então, pra dar vazão a essa infinidade de habitantes que vieram acompanhando, mais tarde a natureza ganhou essa missão. Usando eles pra materializar com a máquina da raciocínia. Então, aí depois foi aparecendo, porque a matéria vai aparecendo. Formava e ia com uma forma diferente. E assim como até hoje, o ser humano é assim. Como que era o ser humano há milhões de anos atrás? Quer dizer, ainda é a fase do rosado da vida. Há milhões de anos atrás, aqueles habitantes eram diferentes de nós. Mas o princípio páscoa é o mesmo. E daqui a milhões de anos pra frente, é diferente. Cada deformação, cada vez mais vai modificando. Aí a natureza foi optando, mexendo no espermatozóide. Hoje, a produção do ser humano exige a participação de duas pessoas. Tem tempo pra cá. Quer dizer, muito tempo pra cá. Salve. Salve. Não vai mais amor do céu. Aí já, a produção do ser humano já tem. Aí precisa, mas sempre diferente. A natureza criou cromossomo, criou gene, pra dar diferença. Cromossomos são filamentos do corpo, que dá a cor dos olhos, do cabelo, da pele da pessoa. Mas precisa do cromossomo do homem com o cromossomo da mulher, mistura os dois e dá um terceiro. Esse terceiro vai pegar parte dos dois, mas é diferente dos dois. E assim a natureza é com base nisso. E hoje, a aparência do ser humano, que são unidades que dão a característica do indivíduo de gênero. É diferente do cromossomo, é outra coisa. Esse do gênero da mulher, o gênero da... É diferente do indivíduo de gênero da mulher. Assim é a própria natureza. Fogou isso aí. Então a natureza, um baso olhava assim, aí dizia, um garoto, um garoto não pode ser igual a mãe, que é de sexo diferente. O garoto não pode ser igual só o pai, porque foi feito com a participação dos dois. Então a natureza criou o gênero, como nós somos. Tudo isso aí vem embutido no espermatozóide. São vírus que não chegam naquelas épocas propícias e nos desenvolvem. Aí dá a diferença. Aí dá essa diferença toda. E aí, então, a partir daí, esses, quando jogou a selvagem, a partir disso aí já não voltava lá para o nacional. Não, não. Isso aí é a segunda fase, a segunda fase do selvagem. Voltar dali. É. Quando o pai explica, o pai explica um pouquinho da fase de selvagem, mais primitiva, aí ele, um pouco, na segunda fase. Só que isso era um animado emenda tudo. Porque você tem aquilo, que nós não somos daqui, estamos fora do nosso mundo de origem. Então nós temos que voltar. Então, de princípio, a ideia é essa. É para você ter essa ideia, que você não é aqui. É daqui. Tem que voltar para o seu mundo de origem. Então, o pai passa os mil livros só lembrando a gente que nós não somos daqui. Tem que voltar. Certo. Quer dizer, então, a partir daí, do segundo alfabeto, ou seja, da base selvagem, até agora, todo mundo tem que esperar o raciocínio desenvolver para voltar. Aí, o primeiro objetivo do pensamento foi fazer a pessoa entender isso aqui, aqueles primeiros seres humanos. Depois que entrou a fase do Rosário da vida, o nasce e morre, por conta da natureza, aí a natureza deu um objetivo do pensamento, sendo orientada, preparar o ser humano para a fase racional. Aí, o pensamento ganhou um segundo objetivo, preparar o ser humano. Como? Através da lapidação. Lapidação. Aí, na segunda fase de selvagem, desenvolveu a imaginação, que foi de selvagem até bicho racional. Aí, depois, mudou de fase para animal racional. Aí, entrou o pensamento. Aí, o pensamento de animal racional, animado no mal, uma hora animado, uma hora animado, até entrar a fase racional. Aí, ficou de animal racional, com progresso, atingiu a civilização. Aí, a civilização, como ainda estava longe da fase racional, quando atingia a civilização, a natureza tinha um ponto básico, que é o ponto cívico da civilização. Quando não alcançava aquele... Já estava todo mundo civilizado, mas não alcançava o ponto cívico, a natureza destruía aquele... Acabava com toda a civilização. Acabava com tudo. Não deixava um para contar a história. Ela acabava com tudo. Aí, ia surgir nova fase de selvagem. Aí, começava tudo do zero. Aí, ela destruía tudo. E assim, ela foi fazendo. Mas, ficavam as matrizes, né? Não, ela destruía. Ela destruía. Mas, como é que dava continuidade? Ah, sim, ela sabe. Ela sabe. Isso, ela destruía em uma localidade. Ah, sim. Aí, em outra. Como foi de já sabe? Então, ela comandava aqui, separado. Todos são seres humanos. Todos. Então, ela comandava aqui. Quando essa civilização ficava mais adiantada e descobria aquela outra, existia só lá uns pingados de selvagem. E esse selvagem nascia ali. Às vezes, pessoas que fugiam daqui e descobriam lá e ficavam morando lá. Então, como base também, só para você ter uma ideia, existe lá no Chile, no Chile, uma ilha lá que chama Ilha de Pásco. Aquela ilha de Pásco, ali já teve uma grande civilização ali, isolada ali do povo. Aquela ilha. A natureza destruiu com doença. Destruiu todos os civilizados da época com doença. Ela destruiu, não deixou nenhum. E com aquela civilização a deixar um retiçozinho, aquela civilização fizeram, como até ouve estar lá, aquelas estátuas de pedra que tem lá. Estátuas de nove, de 12 metros de altura. Aqueles eram altos. Então, ela ficou lá. Então, depois, alguns fugindo de outro país, ficou lá. Já encontrou aquilo lá. E foram vivendo ali da maneira deles. Mas eles não sabiam explicar a origem daquelas estátuas que eles encontraram lá. Aí, qualquer pessoa que chega lá, vê aquelas estátuas, também não sabe nenhum como surgiu aquilo ali. Foram civilizações que já existiram. A natureza destruiu. Então, tudo isso é o comando daqui da natureza. Ela foi comandando isso. Ela foi entendendo. Aí, a coisa pegou e ela foi voltando. Como já tem milhões e milhões de trilênios, ela fazendo isso, hoje em dia, ela está cansada. Porque entrou a fase racional, ela quer voltar para o seu nome de origem. Como ela é a última a voltar porque quem está comandando é ela, mesmo que a fase racional comece a acontecer, vai ficar só por conta da fase racional, todos que estiveram conhecimento desenvolvendo a sua círculo. E por conta da natureza quem desceu de classe. Então, ela ainda tem seu objetivo de lapidar eles, depois fazer eles voltarem quando entrarem e geram um círculo ineternidário. Mas depois ela voltar, porque são duas energias. como elas estão com pressa, as duas energias estão com pressa para voltar, elas estão apressando, as duas energias estão apressando a evolução para o tempo passar mais rápido. Mas é as duas. João, só para forçar uma, só para... para forçar um assunto também. A primeira fase de que se materializaram os nossos noções não existia a máquina do raciocínio, pelo que eu entendi. Existia. Só que o habitante estava lá. Mas é porque ainda não estava usando esse pessoal que veio acompanhando. Não, não, não. Mas ali isso. Só um pouquinho. Ali se viu com base da natureza. Mas do lado da pineal já existia? Sim. Também? Porque eles materializaram, eles se extinguiram em cima da planilha, em cima da resídua. Aí dentro dessa grândula, e a forma é que foi feita por ser humano. Então ficou aí. Mas é uma máquina diferente de hoje. Porque aí já eram só duas, né? Era massa, cósmica, enchendo as formas e eram o habitante. Aí depois, mas no futuro dando a rodada na vida pelo entendimento meu, aí já era a questão da natureza fazendo a rodada na vida das energias e colocando o habitante, que já era filho dos monstros. Era do ovo. Sim. Aí como eu, quando saía mensagem, um órgão mandava a mensagem para o outro, formava um ovo. Porque o ser humano botava o ovo no ser humano. daquela época tanto homem como uma mulher. Aham, filho do monstro. É. Pelo primitivo ano. Entendeu? Aham. Primitivo, o primeiro. Diferente de hoje. Eles colocavam o ovo, cada um. Mas não vingavam. Mas aquele ovo era um monstinho. Então, nesse monstinho foi feita a máquina do ovo? Não, não. Aquele monstinho não vingava. E era uma produção desse monstinho, mas faltava alguma coisa. Aí a própria natureza olhando, vendo aquilo. Para ela, ela estava só manjando. Depois, quando parou de nascer do chão, aí ela sendo orientada, ela que foi mexendo, fazendo os dois, pegando o habitante que veio acompanhando. Vinha aquela coisa. está vendo esses habitantes que estão aí, olha para ele, olha lá, que mundo real de habitantes, tudo sem fazer nada. A ideia que vinha para ela, estava de energia. Então, pega isso aí, mistura, no pingo da água, e faz um ser humano. Aí vinga. Quer dizer, é uma experiência para ela. por isso que começou a rodar. Só que, já estava tudo projetado pelo racional superior lá no mundo racional. Ele projetou tudo isso antes das coisas acontecerem, antes dessa deformação acontecer. Porque sempre ele chamava atenção, sabe, daí que essa parte não está pronta. Aí os habitantes obedeciam, ia para o segundo mundo. Ou ficaram no primeiro mundo. Aí, tem que falar assim para a gente entender. Como é Deus, que faz, que faz, faz e não, faz, fez e faz vida lá, ele fez uma vida fora do seu estado natural. Fez um projeto de vida fora do seu estado natural. Ainda bem que ele não colocou a vida eterna. Porque se ele coloca a vida eterna nesse projeto de vida, aí nós estávamos perdidos. Porque o mundo hoje está cheio de velho e velho e que não servia para nada. Ninguém morria. Aquela multa ele de velho e velho, só um barraço de velho. Não servia para nada. Aí ele não colocou a vida eterna. Porque uma coisa transformava em outra. Um ser humano doente transformava em um ser humano livre. Sadio. Então ele projetou tudo e saiu lá no mundo racional antes disso aqui acontecer. Então existia aquilo primitivo existia a máquina de raciocínio que foi esse que se extinguiu. Mas diferente. Como quem diz ali foi um rudimentar. Fala assim. Na experiência, não é? Isso. Então era um ser humano rudimentar. Com aquela máquina de raciocínio maior do que o ser humano. Porque foi onde ele extinguiu. Ele extinguiu o buraco no chão. Dentro do buraco que foi feito o ser humano. Então era enorme. Por isso que era diferente. O ser humano era diferente. Aí depois a natureza vendo tudo isso aí e aí ela cruzou. Só que depois que ela pegou o buraco e isso aqui ela foi criando coisa. Sendo orientada e criando coisa. a natureza é duas energias. O que você falou aí? Foi? Bom, lá no Peru, no deserto, tem umas linhas gigantes em forma de bicho, de aranha, beijasor, macaco. Tem até um homenzinho com a mão levantada dando salve. Essa linha lapidacense que ele não sabe o que foi que fez. Isso é invisível do espaço. seria do espaço que usa o aparelho para fazer. Quer dizer, usava o aparelho e o aparelho já até transformou. Aí ficou isso aí. Mas eles orientavam os aparelhos. Quando eles estão em cima, orientavam e faziam a vez do próprio vegetal. Vegetação. Mas aí já é muito que se tratava. Aí, lá no Tentinho do histórico, o nacional fala do solo, da transformação, ele alunia na planície, no falhismo. Aí dá a entender que no momento ele era parado, focando tudo. Aí a outra minha pergunta é em que momento é que começa empurrando o cósmico, ou seja, começa a ver o movimento do leste para oeste. Quando o sol era parado, quando o sol era parado, isso foi feito, era um foco de luz. Então, tudo isso aí que o pai resume, né? Para não tomar muito tempo. Então, mas é muito tempo. Quando formou o foco de luz, feito pelas virtudes irracionais, formou um foco de luz. E ficou muito tempo aquele foco de luz. Aquelas virtudes, as últimas deles, eles perderam um pouco de virtude, e essas virtudes ficam esparramadas no espaço. Mais tarde, de origem, os planetas. E a planície descendo com eles em cima, a planície intacta, ainda. Intaca. Essa planície é nós. Passa após, vem lá. Aí depois, lá muito para baixo, no segundo degrau, já, segundo degrau, aí começou esse racionais perder virtude, as últimas virtudes deles. As últimas. E essas últimas virtudes já fracas. Então, para ganhar força, começou a juntar uma na outra. Juntando uma na outra, ganhou força. Uma força enorme, porque formou um foco de luz. Todas elas, as outras, que estavam mais fortes, ficou esparramada, lá para cima. que são os planetas hoje. Aí, ganhou força, aí deu aquele foco de luz. Ficou muito tempo aquele foco de luz. Depois daquele foco de luz, por estar fora do seu estado natural, começou a se transformar em tintura. Aí começou a esquentar a planície. Começou a sair desse foco de luz, micro-ondas, pequenas ondas. da luminosidade do foco de luz. Você vê um micro-ondas que você conhece hoje, esse aparelho lá, você abre o micro-ondas, coloca lá dentro a comida, fecha, aperta lá um botão, um minuto, aperta lá. Aquela micro-onda, pequena onda, da luminosidade da luz que está lá dentro, esquenta a comida. Veja bem. É as micro-ondas. Essa luz que você acende, ela é micro-ondas, ela é micro-ondas, mas não é tão forte igual essa que faz o micro-ondas. É um facho de luz muito forte que você liga lá, tudo feito pela energia eletromagnética dos fios. Aí dá uma luminosidade, e aquela luminosidade, as micro-ondas que saem da luminosidade esquenta a comida. Assim foi o princípio básico do sol. As micro-ondas da luminosidade do foco de luz batiam na planície, a planície foi esquentando, sem precisar apertar o botão lá. Aí começou a sair da planície uma resina, que é uma substância inflamada. e essa resina depois de esparramada secava, quer dizer, virava terra, como a lava de um vulcão. Sai aquela lava e nó, polírica, vai destruindo plantação, vai destruindo residência. Quando ela esfria, vira terra. Endurece? Endurece, vira terra. Se bater água lá, vai nascer vegetal. e assim foi a resina que saiu da planície. Isso foi outro, virou terra. Aí depois, a outra parte da planície, com o calor, foi ficando gomosa, e gomosa foi afinando, virando um líquido grosso, e aquele líquido foi afinando, afinando, virou água. Aí a água, depois de pronta, ela só desce. porque ela já está pronta, ela só desce. Aí começou a encher a resina, cai em cima da resina. Aí enchendo, e a água vai nivelando. E vai enchendo, 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 e ela vai nivelando. Aí aquele lugar que estava firme, segurava, aí a água rodeava. E aquele lugar que não estava firme, e manchava na água, ficava, virava água, igual um pó. Você joga na água, ele dissolve. E assim ficou a água. Ficou as terras separadas, feitas pela água. Mas só quando começou isso a acontecer, foi na terra, no décimo terceiro negrau. olha o tanto de degrau que já passou. O movimento. Aí aquele foco de luz, com o tempo, você vida ali, uma vida diferente. Começou a movimentar. Porque ele, saindo, saindo de onda, micro-onda dele, começou a fazer o movimento dele. Aí, você uma vida, naquele movimento que ele fazia, servia de alimento. e tudo o que fazia com base saindo dele, ficava atraindo um pelo outro. Ficava aquela, aí formou aquele campo fluido, eletromagnético, um atraído pelo outro. Aí ele começou a fazer o seu movimento, como um motor, que fazia. Sim, gerando ali um campo. E aquele campo atrai um no outro. aí foi saindo. É, elétrico, mas, névrico, elétrico, mas, hoje, tudo tem o macho e a fêmea. Tudo que existe, tem macho e fêmea. Macho e fêmea. Tudo com base, isso aí. E saiu a resíta. Aí ele começou a fazer o seu movimento. Já a lua, já foi mais tarde. Quando a lua foi feita, a lua foi feita, nós estávamos no céu.